Botafogo dirigido por Paulinho de Almeida, joga com Paulo Sérgio, número 1, Perivaldo 2, Gaúcho 3, Eduardo Meia Duz em Lima, número 4, Rocha 5, Ademir Lobo 10 e Mendonça, número 8, o capitão da equipe, Ziza 7, Marcelo, número 9 e Gerson, com Jota, número 11. Boa tarde amigos da Rede Globo, o Flamengo em campo com Raul, Carlos Alberto é o lateral direito, número 2, o central é Luiz Pereira, número 3, Marinho é o quarto zagueiro, número 4 e Júnior é o lateral esquerdo, número 5. O meio de campo tem Vitor, número 6, Andrade, número 8 e Zico, número 10. O ataque com Tita, número 7, Peu, número 9 e pela ponta esquerda, Adilho, número 11. O trio de arbitragem é Carioca, José Roberto Wright é o juiz, bandeira vermelha, José Valeriano Correia, bandeira amarela, José Carlos Moura. Bom, e o técnico Dino Sani está aqui no túnel do Flamengo, ele que assumiu há pouco mais de 10 dias e já dirigindo o Flamengo numa decisão. Dino, hoje só a vitória interessa? É, só a vitória interessa. Como é que o Flamengo vai fazer para vencer esse jogo? Ele vai procurar fazer os gols na maneira que eu conversei com ele, como nós mostramos no quadro nele, que é a melhor maneira para se abrir uma defesa, mas depende dele dentro do campo. E o jogador Gerson do Botafogo, que entra no lugar de Mirandinha, entra pela ponta esquerda, mas não é um jogador de ponta esquerda. Que função o Paulinho de Almeida te determinou, Gerson? É, a função é fazer um quarto homem pelo meio de campo, procurando encostar mais no Ademir Lobo. E de vez em quando, encabelar também com o Marcelo, porque não vou deixar ele jogar isolado na frente. O Botafogo joga pelo empate, vai jogar atrás? Não, não é jogar atrás, nós vamos esperar, vamos jogar na vossa de contra-ataque. Eu acho que não é a retranca que nós vamos fazer, vamos esperar o Flamengo vir para jogar nas costas dele. Bom, eu estou aqui com o Vitor, cabeça de área do Flamengo. Preocupa o ataque do Flamengo, o ataque do Botafogo, mas parece que o Botafogo vai jogar retrancado. Como é que faz? Você vai ser um homem mais avançado ou fica mais atrás? É isso aí, no princípio nós vamos sentir, já que nós pensamos que eles vão jogar na retranca. Mas realmente nós não sabemos o que vai acontecer. Mas caso eu fique lá atrás, eu vou soltar mais para tentar chutar mais de longa distância. Paulinho de Almeida, técnico do Botafogo. Mirandinha fora, no banco. Gerson no campo. Ô Paulinho, de que forma o Botafogo vai jogar? Da mesma forma que jogou quarta-feira? Atrás? É, o Botafogo vai fazer mais ou menos o que ele fez na quinta-feira. Com a inclusão de Marcelo, que é um jogador de bom toque de bola. Espero que a coordenação seja perfeita hoje. Então o Botafogo joga atrás? Não, o Botafogo vai jogar para ganhar. Mas joga atrás? Joga dependendo como ele faz, ocupando os espaços, é uma característica, a melhor maneira de jogar que eu encontrei para essa equipe. Porque o empate satisfaz o Botafogo, é isso? Bom, se ele vier, é excelente para nós. Bom, vamos ouvir aqui o lateral direito, Carlos Alberto, do Flamengo. Parado lá atrás. Mas estou lateral e hoje em dia o lateral não pode ficar plantado. O lateral direito hoje em dia, o lateral nada, eles apoiam. E não sou eu que vou ficar lá atrás só marcando. É evidente, eu vou marcar. Mas também eu tenho, assim, vamos dizer assim, inteira confiança em mim. E vou apoiar também, a hora que me trago a oportunidade. E Rocha aqui, cheio de cabelo louro. Rocha, o Botafogo hoje depende muito de você. O Paulinho de Avelha quer o Botafogo atrás. É, Raul, acho que aqui o Botafogo está consciente, sabe do que quer. E vamos procurar tirar partido. Dessa vantagem nossa, vamos contratar com rapidez. Tenho certeza que nós vamos sair daqui com uma grande apresentação. E com resultado positivo e a classificação, tenho certeza que virá. Muito bem, você ouviu as palavras de Paulinho, técnico do Botafogo. Viu ali o Dinsane conversando, os jogadores. Agora, o que tem de gente no Maracanã esta tarde é uma coisa incrível. Principalmente no anel superior do Maracanã. Não tem mais escada, quer dizer, os torcedores tomaram conta das escadas. Se alguém quiser sair dali, vai sair só quando terminar o jogo. E o que é pior, muita gente que comprou ingresso, ainda está do lado de fora. E não sei não, não adianta nem tentar entrar, porque não vai resolver. O diretor de futebol, Luiz do Botafogo. Qual é o prêmio por essa classificação? Aos ouvintes da... Rede Globo Televisão. A Rede Globo Televisão, o prêmio por esta classificação, se for conseguida hoje, se Deus quiser ou será, é de 160 mil cruzeiros. Amanhã, almoçarei com o meu presidente, Sérgio Macedo Boré, para no caso de nos classificarmos, ver o prêmio para a próxima fase de semifinal. E paga quando esse prêmio? Amanhã, de manhã, ao meio-dia, estou com dinheiro para levar para Marechalão e para todos os meus jogadores e minha comissão técnica. Bem, também com esse público aí, qualquer um paga o prêmio, né? Não tem erro. Não tem erro. Pode ser até hoje de noite. Bem, o Botafogo vai ficar à esquerda do seu vídeo nos primeiros 45 minutos, o Flamengo à direita. E o Gerson vai conversar com vocês antes do pontapé inicial de Botafogo e Flamengo. Boa tarde, Gerson. Muito boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos. E o Gerson já declarou que será um quarto homem na meia-cântica. Eu acho que o Botafogo vai ser mais seguro do que na quinta-feira passada. Mas tem o seu direito porque ele joga pelo empate. Pontapé inicial para a equipe do Flamengo aqui no Maracanã. Começa o grande espetáculo. Nós estaremos acompanhando para você São Paulo Internacional de Porto Alegre, Grêmio Operário, as outras três equipes que vão se classificar junto com a Ponte Preta para o início da fase semifinal do Campeonato Brasileiro. E a primeira falta aí anotada aos 21 segundos de partida. Ademir Lobo e Zico. Cobrança para Zico. Recebendo o Peu. Recuperação para o jogador Mendonça. Tava ali o Rocha também. Foi o Rocha quem tocou na bola. Perivaldo. Aí para os braços do goleiro Paulo Sérgio. A gente espera também que o espetáculo possa corresponder ao público. Está certo que o empate é um bom negócio para o Botafogo, mas aquele negócio de ficar atrás dos 90 minutos não deve agradar ao público. Rocha. Zico estava ali na marcação. Virando o Gerson. Lançamento para a zaga lateral esquerda para a Lima. Tentativa de Marcelo. Boa penetração. Olha o toque de cabeça. A bola recuada sem querer. A bola foi recuada sem querer pelo Vitor. Lançamento de Raul. Tocou de cabeça a Peu. Recuperação Gaúcho. Zé Eduardo. Voltando para Gaúcho. Perivaldo fica ali pelo setor direito esperando o lançamento de Gaúcho. Vai se projetando no campo de ataque Zé Eduardo. Marcelo. Dividiu com Luiz Pereira. Lima. Gerson. Lima. Boa tabela. Boa evolução. Marcelo pelo comando. É para ele. Marinho afastou. Do jeito que veio o Ademir Lobo bateu. E bateu na zaga do Flamengo e é córner a favor do Botafogo. Lá vai Perivaldo para bater o córner. É o primeiro escanteio da partida pela ponta direita. Favorece a equipe do Botafogo. Dois minutos nove segundos. Zero para o Botafogo. Zero para o Flamengo aqui no Maracanã. O Gerson quem vai bater e o Adílio está marcando o Perivaldo. Cobrança para Gerson. Três do Flamengo. Ademir Lobo. Dividiu com o Tita. Uma dividida ali meio brava, hein? Ele entrou na perna do Tita. Ele entrou na perna do Tita. Os dois se contundiram. Preocupação de José Roberto Reit. Você observa que o Tita parece que está se recuperando antes do Ademir Lobo. E para você que está em casa, seria muito importante que fizesse aí um... Arriscasse um palpite com relação à renda. Quem acertar a renda hoje, pode chutar para cima de 25 milhões. Bola colocada para fora da grande área. Para a Tita. Zico. Adílio. Vai evoluindo bem o Adílio. O Ziza volta para marcar. Adílio. Peu. Ainda o Flamengo aí pela ponta esquerda. O Flamengo é que necessita da vitória. Júnior cruzando. Bastou bem colocado. Quatro cegueiros aí, Eduardo. Marcelo. Tinha o Gerson pela ponta esquerda. Demorou demais. Defesa aberta. Boa bola para Júnior. Está aí o Flamengo, a torcida de pé e o cruzamento. Ninguém por ali. Chegou o Tita. Está batendo. Ainda o Flamengo, Adílio. Gol. Do Flamengo no Maracanã. Adílio. Zico. A bola bateu em Zico e tirou o goleiro Paulo Sérgio da jogada. Gol de Zico. No tiro de Adílio com todo mundo à frente do goleiro Paulo Sérgio. No desvio. A bola toca no Zico e penetra no canto esquerdo. É o primeiro gol do Flamengo no Maracanã. Quatro minutos, vinte segundos, primeiro tempo. Para quem precisa do gol. Para quem precisa da vitória. O gol sai na hora certa, na hora exata. E o placar do Maracanã confirma. Gol de Zico. No desvio. Um Flamengo, zero Botafogo. E agora, Gerson? E agora é o seguinte. O Botafogo vai ter que sair, tá certo? E isso é bom. Você falou uma coisa muito certa. Um gol aos quatro minutos. Ainda mais numa decisão dessa. É um gol que vale por quatro, no caso. Porque tonteia o outro time que estava um pouco mais atrás. Eu acho que aquele esquema todo que o Botafogo montou está se desarmando. Agora, o jogador que é bom, ele leva sorte também. Tinham quatrocentos caras na área do Botafogo. A bola foi bater exatamente no Zico. Zico que completa hoje quinhentas partidas vestindo a camisa do Flamengo. E com esse fez quatrocentos e noventa e oito gols pelo clube de regatas do Flamengo. A informação de Ricardo Menezes, um para o Flamengo, zero para o Botafogo, Zico. Lá vai o Adílio com a quarta toda, hein? Ele que tinha ali problema de jogar na ponta direita, na ponta esquerda. Vai para a cobrança da falta para a equipe do Flamengo Júnior. Obstrução do Perivaldo no Adílio. Cinco minutos, quarenta segundos do primeiro tempo. Adílio. Está aí para Zico. Lutando ali com três jogadores. O Botafogo, todo ele lá atrás. Falta do Ziza sobre o Zico, mas o Zé Roberto Hatzky foi apenas arremesso lateral. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo Júnior. Tentava lutar ali pela posse de bola Andrade. Dois contra um. E a bola é do Botafogo. Jogada pela linha lateral, pelo meio campo, Vitor. Perivaldo. Chamando o goleiro, Paulo Sérgio. Vai colocar para fora da grande área. Daí para Zé Eduardo. Tem Lima lá pelo lado esquerdo. Rocha. Gaúcho. Evolução do Zé Eduardo. Leva o Botafogo para o campo ofensivo. Tentativa ali na ponta esquerda. Com a falta cometida pelo jogador do Flamengo. E o Apto viu e marcou. Quem cometeu foi exatamente o Vitor. Vai lá para a grande área. Marcelo. Ziza colocado também. Perivaldo. Tentando o lançamento. Olha o desvio de cabeça. Bem colocado o Marinho para a equipe do Flamengo. Rocha. Mendonça está ali pela meia esquerda. Preferiu o Perivaldo. Empurrão. Ele deu. Do Adilho no Perivaldo. É besteira do Adilho. Bastava cercar e acabou. O Perivaldo ia ter que se virar todo. Porque a bola estava quase saindo. Uma falta perigosa por uma bobagem. Daí a cobrança para a equipe do Botafogo. Um Flamengo. Zero Botafogo. Cobrança para Ziza. Batendo para trás. Jogada ensaiada. Era para o Gerson. Rocha. Quase que ele perde. Marcelo. Mendonça. Marcelo. Marinho. Ademir Lobo ganhou. Dando o chapéu e tudo. Ziza. Mas que calma. Que categoria do Ademir. Aplicou um lençol no interior da grande área. Tiro de meta para a equipe do Flamengo. Esporte e a saúde. Oitenta e um. O ano do esporte na Globo. Júnior. Adílio. Ele com Peu. Lá vai Adílio. Recuperação de Rocha. Houve o toque do jogador do Flamengo, Peu. Aí pela meia-direita a cobrança para a equipe do Botafogo. Lima. Subindo o quadro-segueiro, Zé Eduardo. Lembrando que o vencedor desse grupo vai enfrentar o vencedor de São Paulo e Internacional de Porto Alegre. A falta é para a equipe do Botafogo. Em São Paulo, no Monobi. Zero para o São Paulo, zero para o Inter. Ainda não começou em Campo Grande. Operário e Grêmio. Com a diferença de uma hora, começa às 18 horas a partida lá em Campo Grande. Aí pela meia-esquerda, Campo de Ataque do Botafogo. A cobrança de falta. Aqui o Raul procura colocar a barreira no seu canto direito. Coloca quatro homens. Zé Roberto Wright contando as passadas. Evidentemente que vai Mendonça para a cobrança. É um homem que chuta bem. Lá vai Mendonça. Devolução de Raul. Ele com Luiz Pereira. E o técnico Paulinho de Almeida pedindo ao meio-campo do Botafogo e ao Perivaldo para avançarem, para imprensarem a defesa do Flamengo. E disso também é o seguinte, que não dá entrevista durante o jogo. Isso é muito bom. Agora, esse meio do campo, um bate-papo ligeiro. Já empurraram um pouco mais o Gerson para a extrema-esquerda. O Botafogo está mais aberto no seu meio do campo. E um pouco mais, lá no seu ataque, o Ziza um pouco mais adiantado. Marcelo também já enfiado. Quer dizer, o Botafogo já trocou todo aquele esquema. Lógico, está perdendo e precisa pelo menos empatar o jogo. Então ele tem que chegar para frente. E o meio do campo não pode ficar de bobeira, não. Tem que também chegar um pouquinho mais. E o time do Flamengo agora é que está se cuidando. Está um pouco mais fechado. Mendonça. Ziza. Bote de Marinho. Júnior. Adilho. Lutou, perdeu para a Ziza. É que o Andrade estava atento ao lance. Na dividida colocou pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do Botafogo. 11 minutos, 40 segundos. Primeiro tempo, Maracanã. Um gol de Zico. Está certo que ele não teve culpa. Zero para o Botafogo. Ziza. Perivaldo. Vitor. A pressão é do Botafogo. Tita tirou. Andrade ganha o lance, Andrade. A bola não sai, não. Tem a impressão que a bola não saiu. A bola não saiu, não. O Zé Eduardo, que já de trivela, o Andrade tomou e o Bandeirinha aqui marcou a bola ali de lateral. Não saiu. Mas ia complicar muito para o time do Botafogo. Levantando Zé Eduardo e mal. Bola colocada para fora. Um arremesso de graça para a equipe do Flamengo. Na loteria esportiva já temos alguns resultados definitivos, como por exemplo, o jogo de número 1, onde o Porto ganhou do Famalicão por 5 a 0. Deu coluna 1. No jogo 2, Esperança 1, Benfica 2. Deu a 2. No jogo 3, Oliveira 0, Belenenses 2. Deu a 2. Júnior. Veja o campo que ele tem. Vai embora, Júnior. Tentativa de tabela rápida, Zico Peu. Sai bem da meta o goleiro, Paulo Sérgio. 13 minutos no primeiro tempo. 1 a 0, Flamengo. Ziza. Volta de Júnior. É quase que em cima da linha que divide o gramado. Jogo perigoso. Perevaldo. Colocando para Gaúcho. Procurava Marcelo. Marinho melhor. Júnior. Tita. Zico. Adílio pela ponta esquerda. Zico refugou. A bola é colocada lá para a fuga do lateral direito. Carlos Alberto. Ganha Lima. Ademir. Olha o Mendonça. Livre, livre. Mendonça. De primeira. E Zico corretamente, já que ele meteu a bola no lateral da intermediária do Botafogo. O lateral não chegou. Ele não quis conversa. Ele partia. Embora a bola dominada pelo time do Botafogo, ele partia para dar cobertura ao seu lateral, Carlos Alberto. E foi ele mesmo que cortou o lance e atrasou para o goleiro. Perfeito. É vontade. É vontade. Mais uma falta para a equipe do Flamengo no campo intermediário ofensivo. 14 minutos. 1 a 0 Flamengo. 0 para o São Paulo. 0 para o Inter. Não começou o Operário e Grêmio. E a ponte já está classificada. Lançamento para Júnior. Atenção, Zé. Quem gritou lá foi o Paulo Sérgio. Atenção, Zé. O Zé Eduardo. Adílio. Beu. Quando ele deu o copo, ganhou e foi para a área. Recebeu o Rapa. Gato marcou em cima. Gaúcho em Peu. Caiu o goleiro Paulo Sérgio, orientando a formação de barreira da equipe do Botafogo. Zico na bola. Vai para a bola, Zico. Mal. Esporte é vida. 81. O ano do esporte na Globo. No Morumbi é em São Paulo. São Paulo dá um grande passo para a sua classificação. 1 para o São Paulo. 0 para o Inter. Já podia perder por uma diferença de um gol. Agora está ganhando o jogo. E o Júnior espalmou, né? Vai ganhar cartão amarelo. Cartão amarelo, dado o Cílio Vanderlei Mosquilha. Depende muito da interpretação do Rapa. Porque ele não é obrigado a dar cartão amarelo, porque existe o toque. Perfeitamente. É, você disse bem. Depende da interpretação. Então, ontem lá em São Paulo, nós vimos por três vezes, por três vezes, os jogadores colocando a mão na bola. E nada de cartão. Perivaldo. Júnior. Posta de bola ainda para o Botafogo. Rocha. Combate de Zico. Lateral direito. Perivaldo. Luiz Pereira. A bola bateu no péu e saiu. Perivaldo. Tentava de calcanhar o jogador Mendonça. E a bola recuada para os braços de Raul. No Borumbi, em São Paulo. Serginho fez o primeiro e agora faz o segundo. Dois para o São Paulo, zero para o Inter. E o São Paulo ganhando, ele já adquire o direito de jogar o primeiro jogo aqui no Maracanã contra ou o Flamengo ou o Botafogo. Vai embora, Peu. Na bola, na bola. Primeiro foi na bola. Da Roberto Wright acompanhava em simulância esse canteio pela ponta esquerda para a equipe do Flamengo. Muito boa a movimentação do Peu, hein? Tanto lá de centroavante como escorando aqui sempre as costas do Perivaldo. Explorando as costas do Perivaldo. E está sendo bem lançado também. Lançamento fechado de Júnior. Zé Eduardo cabeceou, Adílio dominou. Adílio, boa partida, vai realizando Adílio. Carlos Alberto, chega o Flamengo. Cruzamento é pego. Olha só o Paulo Sérgio, que grande saída do goleiro do Botafogo. Permanece o Flamengo. Júnior. Paulo Sérgio. Mas saiu na cabeça do Zico. Luiz Pereira. Ademir. Descendo pelo círculo central, Ademir. O arreverso lateral é do Botafogo. 18 minutos 40 segundos. O Bandeirinha deu ali a saída de bola. Perivaldo. Marcelo. Volta do Luiz Pereira. Só para esclarecer o seguinte. O José Valeriano Correia é o bandeira vermelha, mas está de amarelo. Por causa da camisa do Flamengo, que o que sobressai na camisa do Flamengo é o vermelho. Por isso os dois bandeiras estão de amarelo. O José Valeriano seria o bandeira vermelha, mas está de amarelo. Com a branca de falta para a equipe do Botafogo. Perivaldo. Júnior. Escanteio. Escanteio. É pela porta direita. Perivaldo. Lançamento. Olha o toque de cabeça. Passa assustando, mas assustando o goleiro Raul. Na subida, com consciência, ele tocou de cabeça. E o Mendonça tem exatamente a cabeça erguida. Foi consciente o lance dele. É um empate da partida por pura falta de sorte. A defesa do Flamengo não pode deixar o Mendonça subir sozinho. Cobrança de córner, todos os zagueiros plantados. O Mendonça não pode. Pode até cabecear, mas tem que subir junto com o zagueiro. E não desse jeito. O Mendonça que é o artilheiro do Botafogo com 12 gols. Tita. Dominando o Tita. Cardos Alberto Tita. Fez a tabela, ganhou. Na linha de fundo, chegou bem no carrinho o Zé Eduardo. Vai ir para a rocha. Ademir Lobo. Ademir Lobo. Gerson. José Roberto. Vai procurar acompanhar em cima todos os lances. É uma missão muito difícil de levar à frente de Botafogo e Flamengo. Boa antecipação de Vitor para a equipe do Flamengo. No pivô. Perdeu. Pode se complicar a equipe rubro-negra. Ademir Lobo ficou. Falta fora do lance do Zico. O canto do vídeo. O Zé Roberto estava em cima, em cima. Falta em Marcelo. Lá vai Mendonça. A entrada da grande área está acisa. Gerson. Deu de presente a bola para a retaguarda do Flamengo. Esporte e a determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Lançamento de Raul. Perivaldo. Lutando com o Zico. Mas é impressionante como o Zico está combatendo, como está. Marcando. Marcelo. Foi atropelado. Foi atropelado. O Zé Roberto Reich está pegando tudo, tudo, tudo. Sobra nada. Atropelado pelo Marinho e pelo Júnior. Falta que o Zé Roberto viu e marcou. Aí pela ponta direita, mais uma vez, a presença do Botafogo no campo de ataque. Ziza vai para a bola. Carlos Alberto. Ademir Lobo. Rocha. Perivaldo. Cruzamento de Ziza. Olha o Raul saindo. Saiu bem, abafou. No Borumbi permanece 2 para o São Paulo. 0 para o Inter. 2 gols de Serginho. Dino, qual a vantagem de um gol mais tranquilo? É a mesma coisa, estar tranquilo também. Tranquiliza mais. Agora nós temos que comandar a partida. Zé Eduardo, melhor que Tita. Perivaldo. E ele levantou a cabeça antes, hein? Olhou. Colocou para fora. Se não levantasse então, hein? Júnior. Não valeu. Zico. Agora não foi falta. Rocha. Júnior. Bem, Marcelo. Mendonça perdeu para Júnior. Ganha o lance, Júnior. São 5 jogadores do Flamengo. Aí o Zico. Olha o Zico. Ganhou a grande área. Paulo Sérgio. Uma bela penetração do jogador do Flamengo. Se lançar na ponta esquerda ia complicar. Luiz Pereira cortou. Rocha. Vai ficando bom. Espetáculo clássico. 1 para o Flamengo. Zico 0 para o Botafogo. Rocha. Gerson. Marcelo acompanha pelo Biolo. Luiz Pereira apenas cercou. Chegou Lima. Vitor. Rocha. Lançamento do goleiro do Flamengo. Raul. Adílio. Cobertura. Recuperação de Rocha. Ziza. Esparrou e a bola é do Júnior. O Tita está caído sentindo uma bolada que tomou na altura do estômago. Vitor. Carlos Alberto. Chegamos a 25. Primeiro tempo Maracanã em dia de casa cheia. Só tem lugar naquelas numeradas de cor azul atrás dos gols. Adílio. Peu. Bateu para o gol com moral. Mendonça. Gerson. Lima. Mais uma vez Gerson. Ademir. Decida de Ademir Lobo. Procura o Biolo. Perivaldo chegou. Ziza bem lançado. Está aí o ponteiro. Perivaldo passou. Ziza. Cruzamento é válido. Marcelo estava ali. Meia bicicleta. Perivaldo. Recuando para os braços do Raul. A meia bicicleta foi do Mendonça. Mas foi muito alta. Mas eu não entendi por que o Perivaldo não dominou essa bola. Bom. Perivaldo é lateral do Botafogo. E nessa altura atacante. Do Botafogo. Ele atrasou a bola como se fosse um zagueiro do Flamengo. Ele poderia dominar a bola porque ele estava sozinho. A não ser que ele tenha pensado o seguinte. Impedimento. Sei lá por que cargas d'água. Mas ele podia ter pensado isso. Do contrário, não vejo razão para isso. Essa jogada aí do Flamengo é muito importante. Essa movimentação. Essa penetração do lateral. Está matando o meio do campo do Botafogo. E lá o lateral esquerdo também. Cruzamento foi de pé. O bateu em rocha. Ademir. O Zico colocou a mão na cabeça. Zé Roberto Raik vai chamar a atenção dele. Paulo Sérgio lança para o campo de ataque. Marcelo e Luiz Pereira. Luiz Pereira. Carlos Alberto. Luiz Pereira. 27. Primeiro tempo. Permanece 1 a 0. Gol de Zico. Vitor. Adílio. Antecipação de Perivaldo. Jogou para fora. O arremesso para a equipe do Flamengo. Com o Vitor deixando ali para o Júnior. Pio. Foi falta. Do Gaúcho no Pio. Cobrou o Vitor. Não valeu. A bola estava em movimento. Agora está valendo. Pio. Olha o Zico pela meia direita. Outra vez. Por mais reflexos que teve, não conseguiu. Mendonça. Está aí para a Ziza. Veja o Marcelo lá no canto do Vitor fechando. Deu na dividida. Mendonça. O Zico está na meia direita. Parece que ninguém percebe. Nem os defensores, nem os atacantes do Flamengo. Tita. Júnior. Carlos Alberto com a Avenida. Vai embora Carlos Alberto. Andrade e Carlos Alberto. Andrade. Abusou da jogada individual. Gerson toma. Ademir Lobo. Vitor. Júnior. Zico pela meia. Boa perspectiva de ataque, Perivaldo. O arremesso para a equipe rubro-negra. Adílio. Júnior Adílio. São três. Uma espécie ali de uma capoeira. Eu vou me referir ao lance passado. Que o Zico penetrava e empurrava para o Adílio. Nessas entradas do Zico. Porque o Zico está um pouquinho. Jogando um pouquinho nas costas dos homens de meio de campo do Botafogo. Se o Peu sair para fazer a tabela. Eles vão entrar na cara do goleiro do Botafogo. Paulo Serra. Lima. Teve que recuar. Zé Eduardo. Lima. E a Roberto disse que não foi nada. Posta de bola para a equipe do Flamengo com Luiz Pereira. Peu. O Tita quando deu aquela tinta de curva. O Rocha colocou a mão. Cobrança para a equipe do Flamengo. Vitor. Zico. Vitor passou. Recebeu de Zico. Lutou com Gaúcho. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Faltando 14 minutos para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. 1 a 0 Flamengo. Morumbi 2. São Paulo 0 Inter. Não começou ainda em Campo Grande. Operário e Grêmio. Marcelo. Júnior. Toque do Zico. Adílio. Júnior. Zico. Era para o Tita. É a vez do Botafogo com Lima. Ademir Lobo. Rocha. Comete falta a Peu. Já pediu desculpas. Chamou atenção. Tudo bem. Cobrou Rocha. Ziza. Foi bem o lateral. Condição é legal. Cruzamento fechado. Fechado. É córner. Desviou Marinho. Mais um cruzamento dos mais perigosos. Berivaldo. Ziza. Lima. É só tiro de meta. Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Procura se armar a equipe do Flamengo. Melhor onde está colocado o Vitor. Adílio. Perivaldo e Zico. Gaúcho. Ademir. Lá com o Vitor. Descendo lá Lima. Lima. Boa jogada. Boa jogada. Marcelo. Seria o homem lançado. Mas o Vitor acompanhou todo o lance na antecipação. Matou a jogada. E o Paulinho de Almeida não gostou do ataque do Botafogo. Carlos Alberto. Tita. Peu. Gaúcho leva vantagem. Mas na conclusão dá de presente. Um arremesso lateral para a equipe do Flamengo. 34. 34 minutos. 20 segundos. Primeiro tempo. 1 a 0. Flamengo. Gol de Zico. Numa jogada toda ela de Adílio. Maringo. Maringo. Carlos Alberto. Saindo o cruzamento para a ponta esquerda para Adílio. Perivaldo. Matou bonito o Vitor. Só que entregou mal para o Júnior. Perivaldo. É, quando tem pela frente o Zico é melhor recuar. Bateu na cabeça do Ziza. O Júnior. Todos os jogadores do Flamengo levando muito a sério a partida. Vai a equipe rubro-negra com a vantagem de um gol frente ao Botafogo. No jogo número 12 da loteria. Racing 1, Colom 0. Vai dando coluna 1. Júnior. Marinho. Zico acabou se confundindo. Mas voltou e tomou. Vitor. Lá para o lado direito chamando Carlos Alberto que pode progredir. Como sempre. Tita. Carlos Alberto. Virou para a chegada de Júnior. Ajeitou. Zico. Na ponta esquerda Adílio. Ele e Perivaldo. Já na grande área. Adílio. Peu. Olha o domínio. Olha o giro. Passa a esquerda com o Zico. Se leva um tostão a mais de sorte. Coloca o Flamengo em vantagem com 2 a 0 no marcador. Girou rápido. Girou rápido. Como tinha que ser. Os amigos estão percebendo que a coisa é muito séria. A bola passa por todo mundo e encontra exatamente o jogador ruim para o Botafogo. Dentro da área. A vontade. A feição. É exatamente o Zico. Já fez um gol. Que ele. Parece até que ele ficou surpreso com o gol. Porque a bola bateu nele. E essa passou por toda a defesa do Botafogo. E foi pegar exatamente quase na altura do. Do. Pênalti. Ele de virada de perna esquerda. Eu acho que ele poderia até arrumar um pouquinho mais. Mas como estava no sufoco. O bolo todo. Ele recebeu também um presente. Mas também é um presente. 3-0. Então está tudo bem. E não foi à toa que o Zico disse a semana toda. Que sem o Nunes era muito melhor que o Flamengo. Porque o Nunes não deixa o Zico chegar na área. Carlos Alberto, Vitor. Rocha. Zico. De passagem. Angrade arrumou para Carlos Alberto. 8 para terminar o primeiro tempo aqui no Maracanã. No Morumbi continua. São Paulo com 2 a 0 à frente do Inter. Carlos Alberto. Tita. Tita. Olha agora o Tita. Se ele parte com ela dominada. O Peu estava ali para receber. O Adílio do outro lado. Escanteio. Esporte e Saúde. 81 anos do esporte na Globo. E é o próprio Zico quem vai para a cobrança. Bateu de curva. Errado pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. No jogo 8 temos números finais. O ABC ganhou do Force Luz por 3 a 0. Deu coluna 1. E no jogo de número 10. O Arsenal ganhou do Ipswich por 2 a 0. Deu coluna 2. Zé Eduardo. Gaúcho. Zé Eduardo. Rocha. Para ele, Rocha. Ninguém derrubou. Ele vai indo. Luiz Pereira. Raul. 39 e 10 segundos. 1 a 0 Flamengo. Júnior. Andrade. Fez o chamado zig-zag. Júnior. Mas a bola é do Botafogo. Gerson. Marcelo. Lima. Domínio de Lima. Coloca a frente do Zico. Sai com o bola e tudo pela linha lateral. E o técnico Paulinho de Almeida passa a mão pela cabeça. Lamentando os erros do ataque do Botafogo. O Botafogo, taticamente, ainda não se definiu. Ele abriu um pouco a meia cancha. Tanto é que o Flamengo leva muita vantagem ali naquele setor. Ele abriu a sua retaguarda. Mas o seu ataque continua sem ser... Olha o cruzamento do Júnior para a chegada de Adílio. Perevaldo saiu com o bola e tudo. Deu impressão, hein? O Zé Roberto Redt já correndo até para a linha de fundo. Falta do Adílio. Eu dizia que o ataque do Botafogo não está sendo levado a sério. Porque os homens de meio de campo do time do Botafogo se plantam na intermediária do Flamengo. O Zico joga nas costas desses homens. Esses homens de meio de campo não conseguem levar a bola para os atacantes. E o time do Botafogo fica um bolo terrível. Onde o Flamengo sai com três toques e aparece dentro da área do time do Botafogo. Antecipação, Marinho. Corta a luz com Tita. Lima. Ademir Lobo. Mendonça pelo lado direito. Mas ele telegrafou o passe. Deu tempo para o Vitor sair lá de trás. Rocha. Zico. Vitor. Adílio. Saiu de Perevaldo. Lançamento de Gaúcho. Júnior. Com uma bela jogada de Júnior. Muita disposição física. Muito rápido. Cardos Alberto vai descendo. Tita. Zico saiu ali para receber. Tita virou. Adílio. Na grande área o Pão já pediu. O Zico também. Lá vai Adílio. Zico. Cruzamento para Pão. Zé Eduardo. Mendonça. Também atravessa uma ótima fase o Mendonça. Marinho para Raul. Esporte é saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Bola empurrada pelo Júnior. Zico. Peu fechou. Tita lá pela ponta direita. Lançamento de Zico para Tita. Andrade. Zico. Esqueceram dele. Ganhou de Rocha. Júnior. Boa abertura. Bradilho. O Peu acompanhou. Saiu o cruzamento. O Paulo Sérgio tropeçou em alguma coisa. E a bola bateu no pé do jogador do Botafogo. Quase caiu no outro canto. Exatamente por isso que o Paulo Sérgio tropeçou. Ele saiu na bola certo. Mas a bola bateu no pé do Perivaldo. Foi a córner e ele quis voltar e não deu. Aos 44 minutos do primeiro tempo. 43 e 30. Não vamos roubar 30 segundos do jogo não. 1 a 0 para o Flamengo. Cobrou o Júnior. Vitor. Ademilou. O Botafogo tem que sair rápido para o campo de ataque. Aproveitar que a defesa do Flamengo está aberta. É isso que tenta fazer. Marcelo. Vitor. Que jogada, hein? Jogada para casa cheia. Vai se firmando. Ali que entrou. Garoto no time do Flamengo. E está sendo observado pelo Tele Santana, técnico da seleção brasileira. Ziza. 44 minutos. Rocha. Perivaldo. Cruzamento é perigosíssimo. Gol! Mendonça subindo de cabeça. Mendonça subindo de cabeça. Desviando. Empata para a equipe do Botafogo. Quando o cruzamento partiu, todo mundo sentiu no Maracanã. E era praticamente meio gol. Mendonça desviou. Empata a partida aos 44 minutos do primeiro tempo. Um para o Botafogo. Um para o Flamengo. O Dino Flamengo toma um gol num momento psicologicamente ruim, não? Hein? O Flamengo toma um gol num momento psicologicamente ruim, final do primeiro tempo. Exato. Porque a defesa se abriu toda. Não tem necessidade de se abrir. Daí a palavra do Dino Sani. E o juiz José Roberto Wright veio no banco do Botafogo e pediu para ninguém sair do banco. No gol. Saiu todo mundo. E o juiz pede para não sair. Termina o primeiro tempo no Maracanã com um para o Botafogo, um para o Flamengo. Bom, estou aqui com o Adilho. Jogando pela ponta esquerda. O Flamengo até os 44. Conseguiu segurar o gol. Agora tomou um gol no finalzinho. Você viu que o Flamengo jogou muito bem. Conseguiu suportar a massa toda do Botafogo. Mas fomos infelizes no lance daquele que causou que o Mendoza marcou o gol. E o Mendoza está saindo aqui. Um gol de cabeça. Um belo gol, Mendoza. Graças a Deus eu tive sorte de fazer. E empate o Botafogo agora fica mais tranquilo para tocar a bola. Bom, eu vou saber do Luiz Pereira. Como é que foi esse gol no finalzinho, Luizão? Eu acho que nós temos que segurar a bola ali atrás. Está faltando dois minutos. Eu não sei para que nós vamos sair para jogar. Não! Temos que esperar o Botafogo. Eu acho que nós que estamos parecendo que temos que ganhar de três ou quatro. Não, temos que segurar. Estamos ganhando o jogo. Vamos segurar. Vamos segurar. Vamos segurar. Bem, começa o segundo tempo no Maracanã com o Botafogo. Tendo um empate como uma grande vantagem. E olha a bola recuada na fogueira para o Raul. Foi obrigado a sair ali com o pé direito e tocar para fora. O Flamengo não tem nenhuma alteração nessa segunda etapa. O Botafogo também voltou como começou o jogo. Dino Sani conversando ali com o Domingos Bosco. Cobrança de escanteio para a equipe do Botafogo. No Morumbi, São Paulo. São Paulo 2, Internacional 0. Começou agora em Campo Grande. Operário e Grêmio. O Grêmio pode perder até por uma diferença de um gol. E vai se classificar para enfrentar a Ponte Preta. Daí a cobrança de escanteio. Marinho. Ademir Lobo. Para Mendonça. Cardos Alberto. Beu. Leva vantagem. Cardos Alberto. Recuperação foi de Lima com Zé Eduardo. Luiz Pereira. Marinho. Descendo praticamente ali na meia cancha com o lateral esquerdo, Júnior. Lançamento longo. Júnior. Rocha. Desguardecido o setor de retaguarda do Flamengo. Mendonça. Ziza. Mendonça vai se aprofundando sem bola. Aí está. Se virar é meio gol. Tem liberdade Marcelo. Aí está o sopravante. Demorou demais. E deu de presente de presente. Botafogo no campo de ataque. Ademir. Colocando pela linha de fundo. Mas o Flamengo passou por um susto danado nesse segundo minuto do segundo tempo. Exatamente. A jogada principal do Mendonça. Do meio do campo tocou no Ziza. O Ziza meteu a bola. Ele meteu para o lado de cá. Agora, é por isso que ele arranca os cabelos. Daqui a pouco, quando terminar esse nacional, ele vai ficar pior do que a minha cabeça. Sem cabelo nenhum. Exatamente por isso. Porque ele faz tudo no time. Dá redondinha e recebe quadrada. A coisa fica difícil. Mostra a bola para a equipe do Flamengo com Andrade. Júnior. Na ponta direita, Tita. Andrade. Cruzamento. Gaúcho aliviou parcialmente. Chegou Júnior. A sobra de Perivaldo. Vitor. Está tudo certo para o Vitor. Adílio. Zico. Boa bola. Adílio bateu. Tirou a tinta da trave. Tiro de meta para a equipe do Botafogo. Desse jeito, quem vai ficar sem cabelo é o Paulinho de Almeida. Esporte e a Saúde 81. O ano do esporte na Globo. Júnior. Adílio. Rocha na antecipação. Vitor também. Virou o jogo. Vai tentar pelo lado direito. Carlos Alberto. Tita. Carlos Alberto. Gerson. Foi inteligente. Vai para a Lima. Luiz Pereira. Veio bem. Na triangulação, outra vez Lima. É que a bola sai. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Em campo grande, quatro minutos do primeiro tempo. Zero para o Operário. Zero para o Grêmio. Tita. Andrade. A bola passou pertinho do Mendonça. Marinho. Adílio. Na conexão com o lateral esquerdo, o Júnior Adílio também acompanha. Veja Zico. Está dando tudo certo. O Júnior. Na câmera de cima que você observou o lance. Deu para ver. Claro, claro, claro. O Júnior cavou a pauta. Ah, ele se atirou. Viu que perdeu a bola. Driblou. O zagueiro entrou na frente. E ele se atirou malandramente. E a cobrança de falta vai levar perigo para a meta do goleiro Paulo Sérgio do Botafogo. Na marca de cinco minutos do segundo tempo. Júnior. Zico com a mão ali na cintura. Tita, Luiz Pereira. Feu o que tem de gente do Flamengo. Se tem que ir para o Botafogo também, não fica atrás, não. Júnior. Bateu bem fechado. Bem rocha. Bem rocha. Vitor. 21 jogadores nessa faixa de gramado. Só o Raul do outro lado. O Paulo Sérgio está machucado lá no gol do Botafogo pedindo assistência do departamento médico do Clube. O Zé Roberto disse que não dá para parar o jogo não, hein. Ah, tem que parar. Tem que parar. Lógico que tem que parar. Se ele não tem jeito de ficar de pé. Um jogador do Flamengo, chupa o intermediário e faz o gol. Como é que faz? Esporte e disciplina. 81. O ano do esporte na Globo. Está sendo atendido ali o goleiro Paulo Sérgio. E a partida paralisada aqui no Maracanã. Vai entrar no Flamengo o Carpegiani. Paulo Sérgio da Carpegiani conversando com o técnico Dino Sane. Carpegiani daqui a pouco é o time do Flamengo. Depois de muito tempo. Uma atitude elegante do Marcelo colocando a bola para fora. Arreveço lateral para a equipe do Flamengo. A posse de bola era do Flamengo quando o árbitro paralisou. Júnior. Marinho. Na conexão com Luiz Pereira. Aprofundando para o lateral direito. Carlos Alberto. Aí Carlos Alberto. Tita. Não saiu a bola não. Zé Eduardo. Gerson. Marcelo. Mendonça. Lima. Na entrada do Carpegiani a gente precisa adivinhar quem é que vai sair. O Vitor. Não deve ser. Andrade. Adílio. Andrade talvez. Tita. Se for o Adílio. Vai se repetir a cena de Salvador. Andrade foi empurrado. A pauta favorece a equipe do Flamengo. Cobrança pela meia direita do próprio Andrade. Vai bem Júnior. Adílio. Marinho. Adílio. Na sobra de Gaúcho Júnior. Pressão é do Flamengo. Cruzamento para Zico. Paulo Sérgio. Foi lá no segundo andar e trouxe com muita facilidade. E a segurança do goleiro Paulo Sérgio é um negócio impressionante. Há muito tempo. Não é de hoje não. E esse cabeça de área também. Rocha o que está fazendo ali na frente não está fácil. Berivaldo conduz o Botafogo. Bom toque de bola para Mendonça. Marcelo. Tirou. Gerson. Mão. Foi marcada pela defesa do Flamengo. Ele levantou a mão e não tocou na bola. Carlos Alberto. Vitor. Lançamento em profundidade Júnior encontrando o Zico. Adílio cruzou. Bola fechada. Paulo Sérgio de novo. E liga rapidamente. Marcelo. Ademir Lobo. Marcelo. Vai bem Marcelo. Mendonça. Na direita Ziza quando quiser. Ziza fechando. Marcelo penetrando. Mendonça também. Mas o Ziza perdeu uma chance de ouro. Lutou pela aposta de bola. Ganhou. Perivaldo. Ziza. Está complicando um pouco não é que esse setor? Topa de primeiro. Ademir Lobo estava livre livre. É a vez do Flamengo. É a vez do Flamengo. Zico. Mendoça na bola. Tita. Cartão amarelo. Pra Zé Eduardo. Vitor. Peu. Bateu. Peu. Bom tiro. Bom. A defesa do goleiro Paulo Sérgio. No Morovi 2 para o São Paulo. 0 para o Inter. Acabou lançando o balão Paulo Sérgio. O arremesso lateral é do Flamengo. E o técnico Paulinho de Almeida. Manda aquecer o ponta direita Edson. Número 16. Vai entrar Edson no Botafogo número 16. No Flamengo vai sair Andrade para entrar Paulo César Carpegiani. São as alterações com 11 minutos do segundo tempo. Depois daquelas duas jogadas enroladas do Ziza. O Paulinho falou Edson aquece. Rapidinho. Marcelo. Júnior. Lançamento para a Tita. O Gaúcho dava a condição para o Tita. Lima. Tomando conta ali da zaga lateral esquerda. Vitor. Carlos Alberto. Júnior. Zico inventou, hein? E deu certo. Lá vai Zico. Peu. Vem Gaúcho. Júnior. Jogo disputado. Zico na grande área. Adílio. Ele com o Júnior. Agora fica meio difícil para o Flamengo. São 2, 4, 5 contra 5. Mano a mano, portanto. Ademir Lobo. Luiz Pereira. Vai embora Luiz Pereira. Ganhou o lance. Vai bem como centroavante. Luiz Pereira. Olha só. Abradilho. Peu. Bateu ainda. Paulo Sérgio. Fazendo a ponte, mas numa arrancada impressionante de Luiz Pereira. É muito boa a arrancada. Agora, o Ademir Lobo tem que saber... Então, o... O Ademir Lobo tem que saber o seguinte. Que ele é o homem de meio do campo. Ele tem que pensar também pelos outros. Ele tem que tocar a bola. Não adianta vir no contra-ataque e perder o lance. Está tudo desarmado aqui atrás. Tem que tocar a bola. E meter a bola no lançamento. Só se for muito certo o lançamento. Porque do contrário, tem 4, 5 do seu lado. Sai tocando a bola. Acontece isso. Uma investida muito boa do Flamengo. Luiz Pereira. Entra Edson, 16 do time do Botafogo. Sai Ziza, número 7. Júnior, Zico. Perevaldo voltou. Ele não podia atrasar porque o Peu estava ali. Zico quase domina. Jogada individual de Gerson. Colocou lá na ponta para o Ziza. Está certo o Paulinho em substituir. O Ziza realmente não está. Nesse segundo tempo, nada deu certo com o Ziza. Ele tinha que sair por ali mesmo. Ele vai passar pelo meio-campo todinho. Zé Roberto Leite já interrompeu o jogo. O Dino, a troca de Paulo César Carpegiani por Andrade. O Flamengo muda a forma de jogar? Muda. Ele tem que entrar mais na área agora. Tem que entrar mais na área dele. Não sei se o telespectador reparou. O Dino Sani chamou o Andrade de Júnior quando ele estava saindo do campo. Então realmente a coisa está feia mesmo. Mas o Carpegiani não é jogador de frente. O Carpegiani é um jogador que constrói as jogadas. Muito inteligente e capaz de fazer grandes coisas pelo time do Flamengo. Olha aí. Tita. Mas o detalhe é se ele vai aguentar essa parada. Que é uma briga difícil essa aí do meio do campo. E o jogo, o Flamengo tem que se apressar. Agora do outro lado, o Paulinho está com a razão. O Zizan não estava bem. Meteu o Edson. Só que o Edson está pela ponta esquerda aqui. E está aqui o Andrade que deixou o campo. Jogo duro no meio do campo, Andrade. Realmente o jogo no meio do campo está muito congestionado. Entende? Então a tendência é embora. A gente dificulta muito esse jogado ali no meio. Mas tem que jogar, abrir a jogada. Jogar pelas pontas e chegar o gol. Senão é tornando muito difícil. O jogador Marcelo, o jogador Vitor segurou Marcelo. E levou o cartão amarelo de José Roberto Wright. 15 minutos, 30 segundos. O jogo está tão corrido, tão corrido, que o Andrade quase não consegue falar. E já está ali no banco há mais dois minutos. Luiz Pereira com o lateral direito, Carlos Alberto. Vitor. Flamengo tem exatamente 30 minutos para tentar o gol salvador. O presidente do Flamengo deve estar contando o dinheiro que ele vai perder se ficar fora desta fase semifinal. Jogar com o São Paulo duas vezes no Maracanã e no Murumbi. É muito dinheiro, muito dinheiro. Lançamento de Peu. Gerson. Rocha. Edson. O Cida gosta do Edson. E é esse ponteiro que o Flamengo quer comprar. Tomou bem a bola. A salvação foi o Vitor. Carlos Alberto leva o Flamengo para o campo de ataque. Lima com muita disposição, com muita garra. O arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Chega o momento da partida que o jogador vai sentindo a responsabilidade. A garra vai aumentando. Olha o Tita. Olha o Tita. Rocha. 26.741.550 cruzeiros. A arrecadação de Botafogo e Flamengo. 26 milhões. Excelente arrecadação. Muito bem. Um jogo com o São Paulo aqui na próxima quinta-feira. Deve dar isso. 135.487 pagantes. Se não tiver uns 15 mil aí convidados. Só isso? Paulo Sérgio. Batido o recorde da Taça de Ouro desse ano. Que era também de Flamengo e Botafogo. Quinta-feira que deu 23 milhões. Edson. Vai embora. Vai embora. Ganhou a grande área. Olha o perigo. O Vitor chegou. O Vitor joga em todas as partes do gramado. Exatamente. O Tele está aí observando. Eu conversei com o Tele quando eu chegava ao Maracanã. E realmente o Tele está observando esse menino. O Vitor. Agora, ele também está vendo do outro lado um rocha. Vai ser difícil, hein? Porque a briga aí está muito boa. São os dois melhores jogadores em campo. Perivaldo. Afastou Carpegiani. Beu. 18 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. 1 a 1. Lançamento para Adilho. Rocha. Esporte e a saúde. 81. O ano do esporte na Globo. Armação de Zico Júnior. Andrade. Zico. Olha o talento na grande área. Gaúcho. Luiz Pereira. Marinho. Flamengo em cima. Carlos Alberto. Adilho. Lançamento para Tita Lima cortando. Marcelo. Pela ponta esquerda, Gerson. Marcelo. Gerson. Boa bola colocada para Marcelo aí na grande área. Boa fita de Marcelo. Mas não tem ninguém ali para trabalhar. Luiz Pereira. Gita. Edson e Adilho. Bem Adilho. Rocha cortando. De um lado, Vitor. Do outro lado, Rocha. Perivaldo. Saiu de Júnior. Vitor de novo. Arremesso lateral do Botafogo. Como não tem impedimento, viram bem Marcelo, mas também no outro lado não tem ninguém. Esporte e disciplina. 81, o ano do esporte na Globo. 25, o ano do esporte na Globo. 25 para terminar do Maracanã. Gaúcho. Rocha. Edson para Ademir Lobo. Mendonça. Rocha. Vai com a bola dominada, vai ganhando a intermediária. Marcelo fica entre os zagueiros. Edson. Rocha. Amorteceu no peito o jogador Júnior. Zico estava impedido. Gaúcho. Antecipou o hábito, deu sequência à jogada. Lima. Ademir Lobo. O tempo no canto do vídeo. 21 minutos do segundo tempo. Luiz Pereira. Ele procura conduzir com toda a sua experiência, com toda a sua vontade. Abertura incontinente. Zico. Carlos Alberto. Lá vai Carlos Alberto. O Peu desce pela meia. Luiz Pereira vai de centro avante. O Carlos Alberto também conseguiu dar no peito do Perevaldo. Passou pelo Vitor. E agora? Marcelo correu. Edson penetrou. Marcelo. Mendonça. Não leva sorte. Ele tentou fazer o certo. Júnior. O jogo começa a ficar aberto demais. Isso é bom pra você que tá assistindo. Lançamento pra Peu. Não dá nada ao bandeira. Paulo Sérgio nos pés de Peu. Muita gente reclamando da posição irregular do jogador Peu. Principalmente Luiz Oliveira, diretor de futebol do Botafogo. E Paulinho de Almeida, o técnico. Os dois esbravejaram contra o Bandeirinha. José Valeriano Corrêa. Lima. 23 pra terminar. Carlos Alberto. Carpegiano no jogo. Ele acompanha de um lado, acompanha do outro. Mas a bola que é bom. No pé não recebeu ainda até agora. Peu. Júnior. Paulo Sérgio dizendo pro Lima. Cuidado com as costas. Carpegiano. Zico. Lima bloqueou. Aperta a marcação, Zico. Vai ficar difícil pro Lima, hein? Confusão. A falta para a equipe do Flamengo aí nas proximidades da baliza nesse canteio. Até Luiz Pereira sai do campo de defesa, vai lá pra grande área. O Vitor é o último homem da retaguarda. Na intermediária do Botafogo. Isso pra contra-ataque é ótimo também. É um prato feito, né? Vai cobrar Zico. Padre é meio louco, tá ali a cinco passos. Levantou Zico, Paulo Sérgio. Pode lançar lá pro Edson. Paulo Sérgio demorou muito. É o que se chama no basquetebol, formação em linha. Quando um time marca o outro na saída de bola, marcação, pressão. O time que está sendo marcado bota todo mundo em linha. Claro, o cara está marcando homem, homem. Vai lá. De repente, só em um e vai sozinho pra bandeja. É a mesma coisa. Se o Edson se mandasse. Rocha. Zico. Tita. Cartejano penetrava, Tita não percebeu. Cardos Alberto. Zico. Virando na esquerda, Vitor para Júnior. Adílio. Carpejano não subiu. Ademir Lobo. Tá duro pra sair do sufoco. Júnior. Deu certo. Carpejano não esperava que a bola chegasse ali. Quando ele olhou, a bola estava nos pés. O Zé Roberto Wright chama a atenção violentamente do Rocha. Meio campo do Botafogo. 25 minutos do segundo tempo no Maracanã. Permanece um para o Botafogo, um para o Flamengo. Lá vai Júnior. Lá vai Júnior. Zico. Falta. Falta do Zé Eduardo. O empate chega pro Botafogo. Certo? Muito bem. Não estão entendendo porque que a defesa do Botafogo está tão aberta e porque que os defensores do Botafogo estão saindo na frente dos homens de meio do campo. Honestamente, não estão entendendo. E esse sufoco, às vezes até é bom. Segura lá atrás, dá um bico pra frente, vai pegar esse menino que corre muito, o Edson. E também o Marcelo que está com uma disposição terrível. E só aqui atrás, ou às vezes com o Vitor e às vezes com o Luiz Pereira. Agora, tem que se fechar lá atrás. Não tem nada que sair a defesa. A defesa do Flamengo é que tem que sair. Não é do Botafogo que o empate é a favor dele. Luiz Pereira na área do Flamengo, do Botafogo. A cobrança é pra Júnior, Zico também na bola. Bateu o Júnior na barreira. Carlos Alberto. O Lima não brinca em serviço, não. Carlos Alberto. Carpegiano e Carlos Alberto. Olha a confusão que o Carpegiano arrombou. Tem condição legal, claro. Partiu do seu campo. O Edson está do outro lado. Gerson. Cruzamento seria pra ele errado. Tocando pela linha de fundo. Que chance, que chance. Eu acabei de dizer sobre o contra-ataque. Fica no sufoco, mete no contra-ataque. Agora, o Gerson correu demais. Quando ele chegou na intermediária, ele recebeu quase no meio do campo. Na intermediária, ele já tinha que ter virado o jogo pro Edson. Estava sozinho pelo outro lado. Perivaldo. Coloquei o fonte de jogador Carpegiano. Escanteio pela ponta direita. 27 minutos, segundo tempo, Maracanã. Um a um. Ninguém quer bater o corre. Mas saiu o Gerson aqui da ponta esquerda pra direita pra bater. Por enquanto, o Botafogo classificado para enfrentar o São Paulo do Futebol Clube. Uma difícil missão. Uma difícil tarefa. E com empate lá em Campo Grande, por enquanto. Zero operário, zero Grêmio. O Grêmio enfrenta a Ponte Preta. Gerson. A bola veio com muito efeito, né? Na dúvida, bota pra fora. É o Luiz Pereira dizendo ali que se vai, vai dar falta e tal. Tá dando toda a dica do jogo. Levantou Gerson. Marinho. Carlos Alberto. Lima. Vitor. Gatos Alberto. Vitor. Tita. Gerson entrou pra derrubar. Também o Tita tá pedindo, né? Adilho. Zico entre dois. Zé Eduardo melhor. Tita. Luiz Pereira. Maringo. Muito mais pro zagueiro do que pro atacante. Esporte é determinação. 81. O ano do esporte na Globo. Torcida do Flamengo realmente nervosa, impaciente no Maracanã. 29 minutos, 30 segundos. Um a um. O empate vai classificando o Botafogo. Carpegiani. Vitor. Peu. Ademir Lobo. Mendoza fugiu lá pela meia direita. Demir Lobo viu. Marinho chega na sobra. Dino Sani chamou o Anselmo e tá dando instruções ao atacante do Flamengo para entrar no jogo. Júnior. Falta. Cartão amarelo para o Marcelo. Enquanto isso o Anselmo vai indo ali para assinar a súmula. Lançamento em diagonal para a Tita. Bom lançamento. Tita mal. Muito mal. Luiz Pereira. Lutou Gerson. Vai sair Peu para entrar Anselmo no time do Flamengo. Botafogo eu não sei se vai sustentar esse sufoco todo. Aqui à frente, quando um homem só na frente pegar a bola, ele tem que dar um tempo no time do Botafogo, no meio do campo, respirar pelo menos. Então ele tem que tocar a bola, simplesmente. Mirandinha, número 15 no time do Botafogo. Vai entrar Mirandinha. Quando faltam 14 minutos. E o Anselmo no time do Flamengo. No Botafogo vai sair Marcelo, número 9. Para a entrada de Mirandinha, número 15. José Roberto Reit olhou ali para o relógio. Está conferindo a paralisação. Diz que vai descontar. Carpegiani. Empurrou. Esporte e a saúde 81. O ano do esporte na Globo. Na marca dos 32 minutos do segundo tempo, faltando 13. Um para o Botafogo, um para o Flamengo. Essa mudança, a saída do Marcelo e a entrada do Mirandinha, é exatamente para tentar com mais rapidez esse contra-ataque. Mas o Marcelo estava muito bem na partida, porque estava brigando sozinho na frente. Conseguia alguma coisa. Agora vamos ver se o Mendonça acerta. Acerta não. O Mendonça acerta no lançamento. Vamos ver se o Mirandinha sabe receber esse lançamento. Porque ele na partida passada pegou na bola duas vezes e entrou em pedimento 5. Quer dizer, para um atacante não é bom negócio. Agora do outro lado, o Anselmo, tudo bem. O Pão estava um pouco perdido nesse segundo tempo dentro da área do Botafogo. Vai sair cartão. Amarelo para o Gerson, ponta esquerda do Botafogo. Bola no chão, cobrança de falta para a equipe do Flamengo, o Cátus Alberto. Rocha. Carpegiani. Bola bateu nas costas do Carpegiani. Perivaldo. Edson. Edson. Bloqueou e tomou. Anselmo. Ademir Lobo. Balda do Anselmo. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. Luiz Pereira. Foi empurrada, falta marcada. Vitor. Vai, Vitor. Tentativa de Tita pela ponta direita, cercado, combatido ali por Lima. Gerson. Luiz Pereira. Júnior. Júnior. Gaúcho. A bola continua na grande área. Perivaldo, finalmente. Se era problema de tirada ali, ele resolveu na hora. O jogador, o jogador Zé Eduardo, tá tontinho ali dentro da área do Botafogo. Ele não sabe quem ele marca, ele não sabe a posição dele. Ele não sabe nada ali dentro da área do Botafogo. Mirandinha. Vai embora. Ganha bem o lance. Olha o Mendoza acompanhando. Ainda Mirandinha. Agora volta tudo. Mendoza abaixou a cabeça e não quer nem voltar. Mirandinha passou pela bola. Mas isso, isso é, é a, isso é a tônica do time do Botafogo. Todas as vezes que o Mirandinha pega a bola, só quer pra ele. E, logicamente, os outros jogadores se colocam e ficam na bronca. Tita. Luiz Pereira. Tropeçou. Lima. Lateral do Botafogo, 35 minutos, 50 segundos. Esporte e a saúde, 81. O ano do esporte na Globo. O ano do esporte na Globo. São nove minutos decisivos para a classificação do Botafogo, para a classificação do Flamengo. Visando as semifinais do Campeonato Brasileiro de 81. Vira Vitor Júnior recebe. Anselmo. Carimbou, Rocha. Adílio. Ademir Lobo. Anselmo. Adílio. Olha o Flamengo chegando. Caúcho cortou. Júnior. Mão. José Roberto Wright pegou. E o Maracanã inteiro viu que Rocha meteu a mão. A bola vai ser colocada ali, quase que na linha da entrada da grande área. É uma grande oportunidade para a equipe do Flamengo. Oito minutos para terminar. Veja a situação. O Zico tem a real oportunidade para tentar o gol da classificação do Flamengo. Um gol que vale, no mínimo, em renda bruta. No mínimo, somando os dois jogos, 40 milhões de cruzeiros. Que responsabilidade. Se ele pensar nisso, ele nem bate. Meu presidente bateu, né? Daí a barreira cobrindo o canto esquerdo da equipe do Botafogo. Agora, a barreira está grande demais. O Paulo Sérgio está muito do lado direito. Se ele bater para o cobertura e colocar do lado esquerdo, vai ser difícil para pegar, hein? Exato. Abriu demais. Ele tem que chegar um pouco mais para cá. Zico concentrado. É um grande momento da partida. 37 minutos, 55. Zico na barreira. E agora, olha o contra-ataque. Lá vai o Botafogo. Raul ia sair, não saiu mais. Mirandinha. Mendoza acompanha do outro lado. Mirandinha. Vitor, Vitor. É o São Vitor. Essa que é a verdade. Repare o Mendoza. Repare o Mendoza. Encostado lá na baliza. Desolado. Porque ele veio do meio do campo acompanhando. Nessa, o Mirandinha fez certo. Ele entrou e tocou. Tentou desviar do goleiro. Ele poderia, inclusive, além de ter olhado esse toque que ele iria dar do Raul, do lado do Raul, mais a entrada do Mendoza. Porque assim, duas coisas numa só, seria bom. O Lima na lateral esquerda do Botafogo está fora de campo. Levantamento em direção à grande área. Carpegiani. Seis minutos para terminar a partida. Um para o Botafogo, um para o Flamengo. Está com pouca cãibra ali o Lima, viu? Lá vai o Flamengo. Perivaldo. Anselmo. Ganha um arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Conzico. Adilho. Edson. Rocha. Do lado esquerdo está Mirandinha impedido. Esporte e a participação. 81. O ano do esporte na Globo. Descendo o Vitor. Está aí o cruzamento. Olha o perigo. Dois contra um. Perivaldo. Botou de pico lá pela linha das populares. Com arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Não tenha dúvida você que serão cinco minutos terríveis. Cinco minutos de muita emoção no Maracanã. De um lado a alegria. Do outro lado a tristeza. Por enquanto a alegria do lado direito. A tristeza do lado esquerdo. Mas em futebol tudo pode mudar. Banco do Botafogo. Mostra para o time em campo que faltam apenas cinco minutos. Mostra com a mão. Dançamento de Gerson para Mirandinha. O Edson lá do outro lado pediu. É para ele. Colocou à frente. Mendonça correndo pela quinta vez para chegar. Cruzamento para Mendonça. Olha a grande chance de cabeça. Gol! Da classificação do Botafogo. Gerson! É o gol que coloca o Botafogo na semifinal do Campeonato Brasileiro. Gerson no desvio de Mendonça. Na jogada inteligente de Edson. Dois para o Botafogo. Um para o Flamengo no Maracanã. Quinta-feira São Paulo e Botafogo aqui no Maracanã. Domingo, Botafogo e São Paulo no Morumbi. Claro, temos aí quatro minutos. Mas o Flamengo precisa fazer dois gols para virar essa história toda. Paulinho de Almeida, o Botafogo classificado. Paulinho, Paulinho não quer falar. Está nervoso. Está nervoso demais. Lá vai Adílio. Por essa classificação, cada jogador do Botafogo vai receber 300 mil cruzeiros como prêmio. Carlos Alberto. Agora vale tudo. Quanto mais longe a bola ficar, melhor. Volto rapidamente. Mirandinha até que enfim que meteu a bola certa. Meteu a bola certa, apareceu o Edson. No cruzamento, nós vimos frisando isso. Mendonça entrando sempre com muita inteligência. Tocou só para a chegada do Gerson. Agora, mais atrás ainda o Botafogo, não. Três minutos para a festa ser completa pelo lado do Botafogo. Júnior. Cortou Gaúcho. Carpegiani. É lamentável por esse jogador. E não merecia deixar o gramado com resultado negativo. O Vitor. Júnior. Rocha. Outra grande expressão da partida. Edson. É um delírio do Botafogo. Faz tempo, hein? Faz tempo. Mendonça ali pelo miolo. 12 anos. Edson. Mendonça. Que finta maravilhosa. Que finta maravilhosa. Merece o gol. Gol. Laço sensacional. Golaço. Impressionante a finta que ele deu em cima do Júnior. Ele não fintou um jogador qualquer, não. Ele fintou Júnior. E depois com a convicção de um craque. Com a convicção de um jogador de cabeça fria. Três para o Botafogo, um para o Flamengo. Paulinho de Almeida, técnico classificado. Agora fala. Ele vai invadir o campo. Vamos lá. Vamos lá. Houve até invasão, hein? Tem um torcedor dentro de campo abraçando o Mendonça. Nessa altura vale a pena até ser preso, não? Essa galera toda, essa alegria toda, é tudo bem. O torcedor do Botafogo invadiu, mas há muito tempo o torcedor do Botafogo não tinha alegria, como a de hoje. É um verdadeiro carnaval. Está aí o garoto sendo tirado pelos próprios dirigentes do Botafogo, porque ele não seja preso. 44 minutos de um verdadeiro carnaval, eu repito. Três para o Botafogo, um para o Flamengo. Rocha. Quinta-feira, um grande espetáculo aqui no Maracanã. Paulo Sérgio. E domingo tem futebol de São Paulo para cá. São Paulo e Botafogo. Aí eu pergunto uma coisa. O Tele veio ao Maracanã para ver o Vitor. Viu o Vitor, jogou muito bem. Viu o Rocha também. Agora, será que ele deu uma viradinha de um olho, ou uns olhos, melhor dizendo, para o Mendonça, que já vem há muito tempo merecendo aí? Júnior. O Botafogo tenta a poste de bola. Júnior lutou. Dino Santos não deu, não. O Flamengo lutou até o último minuto, mas infelizmente tomou três gols. O Flamengo lutou, fez o possível. Às vezes, no contra-golpe, nós precisávamos da vitória. Eles tiveram a sorte de fazer aquele gol de empate no finalzinho do primeiro tempo. Olha o Perivaldo, olha o Perivaldo. Foi a hora que nós tivemos... Foi aí que eu tenho a impressão que a equipe baixou. Perdeu aquele elanque, aquela força. Paulinho de Almeida está dentro do campo. Mas o que tem de gente ali do lado... José Roberto, Reit, a pita. Agora parece decisão de campeonato. Rocha não sabe que acabou o jogo. Três para o Botafogo, um para o Flamengo. Uma torcida que estava com uma festa guardada há muito tempo, com alegria condicionada. E agora o Botafogo tem a grande oportunidade de chegar às semifinais. Vamos à festa do Botafogo no gramado. Edson saindo de campo. Poxa, graças a Deus nosso time conseguiu se organizar em campo e ganhar esse time. Mas, poxa, creio que agora é só pensar no posto de São Paulo. Por que é que você não é titulado desse time? Dá um vareio de bola do lado de lá e o Paulinho não bota você de saída. Poxa, sinceramente eu não sei. Não sei mesmo. Porque você vê, eu estou sem contrato. Poxa, eu estou colaborando com ele. O Raveli se masticou. Eu cheguei nele e falei, poxa, o Paulo Tocco está à sua disposição. Poxa, então você vê que eu estou... Está tendo ele bem. Tem que me tratar bem. Tem que me dar uma oportunidade. Está aqui o Mirandinha. Você viu, eu entrei. Fiz dois passos. Conseguimos fazer dois gols. E é isso aí. O Botafogo está classificado para a próxima fase. O goleiro Paulo Sérgio aqui na frente da torcida do Botafogo. O Botafogo classificado, sem precisar do empate. Ele já precisou, mas ganhou. Mas hoje foi importante. Acho que foi uma boa partida. Nós soubemos, demos sorte. Como o gol deles foi de má sorte, nós demos sorte de ter feito o gol ainda no primeiro tempo. E no segundo tempo nós continuamos com o nosso jogo, sabendo que o Flamengo vinha todo e esperando o contra-ataque. Deu certo. Sabia que o Teledo estava aí vendo o jogo? Tudo bem. Fiquei sabendo, mas a gente não pode ficar se preocupando muito com isso, não. Temos que se preocupar com o jogo de futebol. A gente mostra o nosso futebol. Que cara seja convocado, tudo bem. Está aqui o Mendoza. O homem que comandou a virada do Botafogo. Com muita garra, hein, Mendoza? Eu acho que essa vitória de hoje foi um prêmio para a equipe do Botafogo porque a equipe lutou. A equipe estava desacreditada perante todos os Rio de Janeiro. Então a equipe trabalhou para isso. Nós estávamos pensando exclusivamente nessa partida. A equipe se preparou muito bem. Eu acho que o espírito de luta, a vontade de vencer, foi muito grande. E o que aconteceu hoje aqui? Nós já estávamos prevendo de acontecer. O Flamengo partir para cima da gente e a gente pegar o Flamengo de contra-ataque. Foi isso que aconteceu, o Botafogo mereceu. O jogador Rocha sai chorando de campo. O gol é isso, tem de campo com luta e união dos jogadores. Não falando fora. Rocha. Está aí o Rocha falando. Realmente ele tem que sair chorando, mas tem que sair muito alegre também. Muito alegre. Não só pela vitória magnífica, uma vitória de real grandeza do Botafogo, mas também pela sua atuação. Se bem que isso já é um campo do Gerson. E o Gerson vai conversar com vocês. São Paulo e Botafogo na próxima quinta-feira, Maracanã. São Paulo e Botafogo, domingo no Murumbi. Zero operários, zero Grêmio. Ponte Preta e Grêmio, quarta-feira em Porto Alegre. Com esse resultado, com esse resultado 0x0, Ponte Preta e Grêmio, quarta-feira em Campinas. Em Campinas. E sábado em Porto Alegre.